Paulinho do brega, ao vivo pra você dançar e se apaixonar, simbora galera, no ritmo do arrocha. Não sou daqui, não sou de lá, aonde eu chego eu boto pra atorar, Alô galera, pode chegar, balde tá cheio, pra nós secar, eu tô de boa, eu tô legal, eu vim aqui, foi pra gastar, Eu sou, eu sou, o peconheiro, vou ensinar como se dança no saizeiro, e vai subindo, e vai subindo, e corta o cacho, E vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, pra debulhar, o açaí, e o marreteiro na espera pra me pagar, Fim de semana, é curtição, tô no piseiro, é tradição, eu sou, eu sou, o peconheiro, gata me beija, tenho dinheiro. Não sou daqui, não sou de lá, aonde eu chego eu boto pra atorar, Alô galera, pode chegar, balde tá cheio, pra nós secar, eu tô de boa, eu tô legal, Eu vim aqui, foi pra gastar, eu sou, eu sou, o peconheiro, vou ensinar como se dança no saizeiro, E vai subindo, e vai subindo, e corta o cacho, e vai descendo, e vai descendo, e vai descendo, Pra debulhar, o açaí, e o marreteiro na espera pra me pagar, Fim de semana, é curtição, tô no piseiro, é tradição, eu sou, eu sou, o peconheiro, gata me beija, tenho dinheiro. Dessa vez você falou que vai embora, nem o endereço pra mim você não vai deixar, Mas quando estiver longe você chora, pesada a distância não vou escutar, Dessa vez o meu coração vai sofrer, com a distância que me lembra de você, Ainda bem que eu tenho milhões de amigos, para conversar comigo, para me sobreviver. Ainda bem que eu tenho milhões de amigos, para conversar comigo, para me sobreviver. Fique com Deus, que eu vou com saudade, Não adianta insistir, não quero mais ficar aqui, que não tem felicidade. Fique com Deus, que eu vou com saudade, Meu coração implora, mas eu tenho que encontrar felicidade. Dessa vez o meu coração vai sofrer, com a distância que me lembra de você, Ainda bem que eu tenho milhões de amigos, para conversar comigo, para me sobreviver. Ainda bem que eu tenho milhões de amigos, para conversar comigo, para me sobreviver. Fique com Deus, que eu vou com saudade, Não adianta insistir, não quero mais ficar aqui, que não tem felicidade. Fique com Deus, que eu vou com saudade, Meu coração implora, mas eu tenho que encontrar felicidade. O meu coração implora, mas eu tenho que encontrar felicidade. Felicidade Eu estou apaixonado, você já deve ter notado sim, Quando tu olhas para mim, te olho com olha sem fim, Te amo até demais, e quero você pra mim, Venha me dar um beijo, Quero matar meus desejos, que sinto por ti. Se você vier, vai ser legal, Se você vier, vai ser legal, Sei que é você, A garota que eu sempre quis, E se ficarmos juntinhos, Seremos felizes. Sei que é você, A garota que eu sempre quis, E se ficarmos juntinhos, Seremos felizes. Te amo até demais, E quero você pra mim, Venha me dar um beijo, Quero matar meus desejos, Que sinto por ti. Te amo até demais, E quero você pra mim, Venha me dar um beijo, Quero matar meus desejos, Que sinto por ti. Se você vier, vai ser legal, Quero uma mulher, Quer que me faça feliz, Sei que é você, A garota que eu sempre quis, E se ficarmos juntinhos, Seremos felizes. Sei que é você, A garota que eu sempre quis, E se ficarmos juntinhos, Seremos felizes. Paulinho do Brega, No ritmo do Arrocha, Não quero ter você, Distante de mim assim, Meu amor, Quero você, Pra ficar perto de mim, Não quero ter você, Distante de mim assim Meu amor, quero você Pra ficar perto de mim Quero ter sempre você Pois não sei viver sem o teu amor Meu bem, se você não voltar Eu não vou suportar essa grande dor Quero que volte urgente Não posso ficar nesta solidão Venha correndo de pressa Pra me entregar o seu coração Venha correndo de pressa Pra me entregar o seu coração Não quero ter você Distante de mim assim Meu amor, quero você Pra ficar perto de mim Não quero ter você Distante de mim assim Meu amor, quero você Pra ficar perto de mim Não quero ter você Distante de mim assim Meu amor, quero você Pra ficar perto de mim Não quero ter você Distante de mim assim Meu amor, quero você Pra ficar perto de mim Quero ter sempre você Pois não sei viver sem o teu amor Meu bem, se você não voltar Eu não vou suportar essa grande dor Quero que volte urgente Quero que volte urgente Não posso ficar nesta solidão Venha correndo de pressa Pra me entregar o seu coração Venha correndo de pressa Pra me entregar o seu coração Não quero ter você Não quero ter você Distante de mim assim Meu amor, quero você Pra ficar perto de mim Não quero ter você Distante de mim assim Meu amor, quero você Pra ficar perto de mim Nosso amor, quero você O nosso amor é louco, louco, louco Pra valer Não tem dia nem hora Pra acontecer O nosso amor é louco, louco, louco Pra valer Não tem dia nem hora Pra acontecer E quando dá vontade Não quero nem saber Nos amamos loucamente O importante é o prazer Do tudo que ela pede Tudo que ela quer Eu sou seu homem Minha mulher Sem preconceito algum Encaramos o mundo Ela sabe Ser tarado por ela E por ela eu vou fundo Ah... 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 Do tudo que ela pede Tudo que ela quer Eu sou seu homem Minha mulher Sempre em conceito algo encaramos o mundo Ela sabe se eu tarado por ela, por ela eu vou fundo O nosso amor é louco, louco, louco pra valer Não tem dia nem hora pra acontecer O nosso amor é louco, louco, louco pra valer Não tem dia nem hora pra acontecer Paulinho do Brega, no ritmo do Arrocha Te amo, te amo demais Te quero pra ficar comigo Você é tudo pra mim E pra mim vai ser ruim Se eu te perder Você já não me entende, eu não sei porquê Faço tudo na vida pra não perder você Diga que me ama E que também me quer O que eu mais quero na vida É o que você também quer O que eu mais quero na vida É o que você também quer Você já não me entende, eu não sei porquê Faço tudo na vida Faço tudo na vida pra não perder você Diga que me ama E que também me quer O que eu mais quero na vida É o que você também quer O que eu mais quero na vida É o que você também quer É o que você também quer Volta pra mim, amor, amor Volta pra mim, amor, amor Porque sem você a minha vida não tem valor Volta pra mim, amor, amor Volta pra mim, amor, amor Porque sem você a minha vida não tem valor Quando olho em seu retrato Vejo em seu rosto A marca dos meus beijos Volta querida, depressa Nessa noite eu quero matar meus desejos Nessa noite eu quero sentir O seu corpo junto ao meu Também quero ouvir sua voz Dizendo pra mim, nosso amor não morreu Volta pra mim, amor, amor, amor Volta pra mim, amor, amor Volta pra mim, amor, amor Porque sem você a minha vida não tem valor Quando olho em seu retrato Quando olho em seu retrato Vejo em seu rosto A marca dos meus beijos Volta querida, depressa Nessa noite eu quero matar meus desejos Nessa noite eu quero sentir O seu corpo junto ao meu Também quero ouvir sua voz Dizendo pra mim, nosso amor não morreu Também quero ouvir sua voz Dizendo pra mim, nosso amor não morreu Volta pra mim, amor, amor Volta pra mim, amor, amor Porque sem você a minha vida não tem valor Volta pra mim, amor, amor Volta pra mim, amor, amor Porque sem você a minha vida não tem valor Paulinho do Brega Ao vivo pra você dançar e se apaixonar Simbora galera, no ritmo do Arrocha Eu te amo e não consigo Viver longe de você Quero ter você comigo Para sempre amar você Meu bem eu quero ter você aqui Se você não vem eu posso ir Procurar você onde tiver Você pra mim é mais que uma mulher Meu bem eu quero ter você aqui Se você não vem eu posso ir Procurar você onde tiver Você pra mim é mais que uma mulher É bonita e sensual Feliz gente e carinhosa Por essas e outras razões É que eu te chamo de gostosa É bonita e sensual Feliz gente e carinhosa Por essas e outras razões É que eu te chamo de gostosa Meu bem eu quero ter você aqui Se você não vem eu posso ir Procurar você onde tiver Você pra mim é mais que uma mulher Meu bem eu quero ter você aqui Se você não vem eu posso ir Se você não vem eu posso ir Procurar você onde tiver Você pra mim é mais que uma mulher É bonita e sensual Feliz gente e carinhosa Por essas e outras razões É que eu te chamo de gostosa É bonita e sensual Feliz gente e carinhosa Por essas e outras razões É que eu te chamo de gostosa Se você pensa que eu sou o meu Sou seu Está enganada Pode crer Tirei você do meu caminho Já consegui lhe esquecer Vou pedir mais uma vez Me deixe livre Por favor Já cansei de ser escravo Escravo desse seu amor Não adianta insistir Pra ficar E não dá Porque já tenho outra Em seu lugar Não adianta insistir Pra ficar E não dá Porque já tenho outra Em seu lugar Só resta agora Recordações Daquele nosso Antigo amor E por incrível E por incrível Que pareça Então de repente Acabou Vou pedir mais uma vez Me deixe livre Porque já tenho outra Em seu lugar Não adianta insistir Pra ficar E não dá Porque já tenho outra Em seu lugar Porque já tenho outra Em seu lugar Porque já tenho outra Em seu lugar Quero te abraçar Meu bem Quero te beijar também E não diga não Meu amor é tão profundo Não aguento nem um segundo Estando perto de ti Tá fazendo tanto tempo Que eu venho querendo Falar com você Sei que você me entende Que eu tô muito louco Louco por você Qualquer proposta Que você fizer Eu tenho que aceitar Porque eu estou louco Louco por você E não posso esperar Qualquer proposta Que você fizer Eu tenho que aceitar Porque eu estou louco Louco por você E não posso esperar Quero te abraçar Meu bem Quero te beijar também E não diga não Meu amor é tão profundo Não aguento nem um segundo Estando perto de ti Tá fazendo tanto tempo Que eu venho querendo Falar com você Sei que você me entende Que eu estou muito louco Louco por você Qualquer proposta Qualquer proposta Que você fizer Eu tenho que aceitar Porque eu estou louco Louco por você E não posso esperar Qualquer proposta Que você fizer Eu tenho que aceitar Porque eu estou louco Louco por você E não posso esperar Quero Embolar nos seus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Junto ao meu Se você tem muito amor Pra dar pra mim Tô eu aqui, meu bem Só pra te amar Se você souber me amar Tenho amor Tenho muito amor Pra te dar Amo você Eu quero você Meu bemzinho Quero teus carinhos Só para mim Você me deixa no sufoco E eu fico tão louco Só em pensar Quero Embolar nos seus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Abraçar teu corpo inteiro Junto ao meu Se você tem muito amor Pra dar pra mim Tô eu aqui, meu bem Só pra te amar Se você souber Se você souber me amar Tenho amor Tenho amor Tenho muito amor Pra te dar Amo você Eu quero você Meu bemzinho Eu quero teus carinhos Só para mim Você me deixa no sufoco E eu fico tão louco Só em pensar Paulinho do brega Ao vivo No ritmo do arrocha Ando à procura De alguém Esse alguém Esse alguém Que nela Encontrar outra vez Com você Morena Teu corpo tão lindo Morena Da boca pequena Morena Dos beijos Veneno Bem veneno Morena Morena Teu corpo tão lindo Morena Da boca pequena Morena Dos beijos Veneno Bem veneno Amo a procura De alguém Esse alguém Que nela Me apaixonei É uma morena É uma morena Tão linda Eu na festa Com ela Eu dancei Ela falava De amor Me beijava Também Morena Teus beijos Pra mim Foi veneno De amor Morena Eu quero encontrar Outra vez Com você Morena Teu corpo Tão lindo Morena Da boca Pequena Morena Dos beijos Veneno Bem veneno Morena Teu corpo Tão lindo Morena Da boca Pequena Morena Dos beijos Veneno Bem veneno De amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Me lembro dos seus cabelos lindos, seu corpo tão bonito, pra mim é só você Música Meu bem, você é meu amor, seja como for, eu amo só você Pra mim, você eu não esqueço, esse é meu desejo de não perder você Tem noites que passo acordado, pensando nos carinhos que você faz pra mim Me lembro dos seus cabelos lindos, seu corpo tão bonito, pra mim é só você Música Fugida, fugida, porque você falava que era eu que você amava Agora você é embora, deixando a saudade dos teus carinhos falsos Fugida, fugida, porque você falava que era eu que você amava Agora você é embora, deixando a saudade dos teus carinhos falsos Tu és mulher malvada, deixando a saudade dos teus carinhos falsos Fiquei tão sozinho, já não posso nem dormir Enganasse um pobre homem, isso você vai pagar Eu sei que vou esquecer, eu não quero mais você Música Fugida, fugida, porque você falava que era eu que você amava Agora você é embora, deixando a saudade dos teus carinhos falsos Fugida, fugida, porque você falava que era eu que você amava Agora você é embora, deixando a saudade dos teus carinhos falsos Tu és mulher malvada, me deixaste amargurado Fiquei tão sozinho, já não posso nem dormir Enganasse um pobre homem, isso você vai pagar Eu sei que vou esquecer, eu não quero mais você Música Paulinho do Brega, no ritmo do Arrocha Você disse que me amava, mais do que todo na vida E que por nada nesse mundo, eu ia lhe perder Você fez até uma chora, por tudo que é mais sagrado Você mentiu, está errado, me deixou abandonado com a lembrança do passado Você era para mim, uma flor do meu jardim Era a flor que eu mais amava e que guardava só pra mim Você tinha ao meu lado, tudo que era desejado Você mentiu, está errado, me deixou abandonado com a lembrança do passado Você mentiu, está errado, me deixou abandonado com a lembrança do passado Você mentiu, está errado, me deixou abandonado com a lembrança do passado Você era para mim, uma flor no meu jardim Era a flor que eu mais amava, era a flor que eu mais amava E que guardava só pra mim Você tinha ao meu lado, tudo que era desejado Você mentiu, está errado, me deixou abandonado com a lembrança do passado Você mentiu, está errado, me deixou abandonado com a lembrança do passado